Marister, a Justiça Eleitoral em Santa Catarina realizou ontem a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de outubro. A cerimônia aconteceu no Tribunal de Justiça em Florianópolis. Acompanhe a reportagem. Receberam o diploma da Justiça Eleitoral os 40 deputados estaduais eleitos na votação de outubro, além dos 16 deputados federais vencedores da eleição. São 32 mil e um atos para chegar onde chegamos aqui hoje. Esse um é a diplomação. Então nós vamos hoje entregar os diplomas para conferir a esses deputados, senadores, deputados federais e ao governador o direito de exercer a sua legislatura e o seu mandato durante os próximos quatro anos. Nós vamos fazer aqui o que o eleitor mandou que nós fizéssemos. Ou seja, eleição limpa, clara, com transparência, com confiança. É isso que o povo pediu e isso que nós fizemos. Na sequência foram diplomados o senador Jorge Seife e seus suplentes, o governador Jorginho Melo e a vice-governadora Marilisa Bowen. O Brasil aguarda mudanças profundas como a reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma política, novo código penal. Precisamos rever a questão penal dentro do Brasil. Então tem muitas coisas que o brasileiro, o catarinense espera do novo governo, especialmente dos seus eleitos federais e no meu caso como senador, para que mudanças profundas que já estão engavetadas há muito tempo, elas possam estar prosseguindo. A diplomação é o último ato oficial do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina. O documento garante que os novos representantes, escolhidos para o executivo e legislativo catarinenses a partir do ano que vem, possam tomar posse oficialmente. É a nona diplomação minha. Então já estou meio acostumado com isso. Dei de vereador, né? Quatro mandatos, deputado estadual, dois de federal, senador, enfim, é a nona. Então estou muito feliz, muito feliz, muito alegre. Uma das diplomações mais importantes da minha vida, não tenho dúvida, dá um aperto no coração, dá um pouco de ansiedade, porque aumenta muito a responsabilidade. E eu quero cumprir tudo aquilo que prometi para a sociedade catarinense. Tudo aquilo que a gente falou na campanha nós vamos viabilizar.